Fretinha 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 Faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem, no nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Tá arrasando o meu coração Não duvide que eu te lhe darei o céu O amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em Assis Você sabe como é Hoje a Rui Barbosa encarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Tentei ligar pra Vanessa Plantas O boranhão da minha rua Estava escangalhado O momento apontadeirado Você crê? Se quiser Se quiser Se quiser Fiquei a pé 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 Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em Marília Você sabe como é Hoje a tarde a rua esburacou E eu quebrei meu pé Ei, Daniel! Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua Está descangalhado O meu cantão tá fazeirado Você crê, se quiser Você crê, se quiser Você crê, se quiser Você crê, se quiser